Fala galera, garota escarlate na área e no vídeo de hoje eu vou te indicar 5 filmes da Netflix com muita ação para você assistir ainda nessa semana ou em qualquer outro dia. Então, se você quer ficar por dentro dessas indicações e não perder mais tempo na hora que for escolher um filme de ação para assistir na Netflix, continue assistindo ao vídeo, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, a sua opinião e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se é um filme que prende a sua atenção que você está procurando, então eu já te adianto que os filmes de ação são os preferidos de muitos na hora de escolher um filme para assistir na Netflix E como o catálogo do stream conta com inúmeras opções de gênero, neste vídeo eu selecionei 5 filmes com muita ação na Netflix para você se divertir. Então, se você é fã de cenas com bastante conflitos, perseguições, tiroteios e lutas, vai gostar desses filmes, Pois além de agitar aí um pouco o seu dia, geralmente esse tipo de filme apresenta alguma lição de vida, o que acaba sendo uma ótima escolha. Então, bora conferir esses 5 filmes da Netflix com muita ação para você assistir? A história de A Lista da Vingança se desenrola na Nigéria contemporânea, revelando como a corrupção permeia a sociedade e como a violência policial muitas vezes escapa das consequências em um país onde a justiça parece estar, digamos, ausente, né? E nessa trama acompanhamos a jornada de Paul Edma, um diácono pacifista que esconde um passado bastante sombrio como membro das forças armadas do país Só que o seu mundo acaba desabando quando seu único filho é preso injustamente sob a acusação de sequestro e acaba sendo morto de forma brutal E consumido aí pela sede de vingança, Paul acaba embarcando em uma missão pessoal para fazer justiça com as suas próprias mãos confrontando até mesmo uma gangue de policiais corruptos Galera, em Carga Máxima, o primeiro filme de ação brasileiro disponível na Netflix, conhecemos Roger interpretado pelo ator Tiago Martins, que na trama é um talentoso piloto de corrida de caminhão que pra manter aí a sua equipe, ele se vê forçado a aceitar uma proposta da perigosa quadrilha de roubo de cargas E uma vez envolvido no submundo do crime, Roger terá de enfrentar desafios inimagináveis em sua luta aí pra escapar dessa perigosa teia E galera, se liga nesse elenco de peso, pois além de Tiago Martins, o elenco do filme inclui talentos como Sharon Menezes que interpreta a rainha, que também é uma piloto profissional além de atores renomados como Rafael Logan, Milen Cortais, Evandro Mesquita e Paulinho Vilena, entre outros atores Em Agente da Revolução, durante uma conferência internacional sobre mudanças climáticas um agente especial chamado Varon Ted é encarregado de garantir a segurança de um alto funcionário do governo protegendo-o contra qualquer possível ameaça ou ataque Então se liga aqui nessa dica, pois o filme promete entregar uma história de intriga e proteção No filme Suspeito X, acompanharemos a vida de um habilidoso professor de matemática que se esforça pra auxiliar uma mãe solteira que se encontra envolvida em um crime enquanto um determinado policial insiste em atrapalhar Gente, eu já adianto que este é um suspense intenso Então se você curte esse tipo de trama, esse filme é perfeito pra você No filme O Acusado, vamos acompanhar a vida de um jovem de ascendência paquistanesa que parte aí de Londres em direção à casa de seus pais localizada em uma área isolada, pra passar o fim de semana enquanto seus pais estão fora E durante essa viagem, o jovem acaba se deparando rapidamente com imagens de um ataque terrorista que ocorreu na cidade No entanto, ele não percebe o quão semelhante o suspeito é a ele E sem seu conhecimento, o jovem acaba sendo totalmente confundido com um terrorista e suas fotos pessoais começam a circular na internet retratando-o como o autor do crime E a situação dele, galera, acaba piorando ainda mais pois vários indivíduos desconhecidos se dirigem à casa dele determinados a fazer justiça com as próprias mãos E se eu fosse você, não perderia esse filme por nada nesse mundo Então, se você curtiu essas 5 dicas de filmes de ação pra assistir na Netflix não se esqueça de se inscrever aqui no canal de deixar o seu like, a sua opinião pessoal sobre esses filmes e de compartilhar esse vídeo com seus amigos E aí E aí E aí